Com a chegada da crise, aonde você deve investir? Robert Kiyosaki disse que a crise está chegando. Tem gente que disse que já está na crise e outros disse que não tem crise. Pensando nesse cenário atual, a equipe da Levante preparou duas recomendações de investimento no exterior. E a gente vai conversar aqui sobre essa possibilidade de você investir, esta possibilidade de você lucrar. São duas recomendações, então, que eu vou disponibilizar depois aqui um relatório gratuito para você poder baixar. Sabemos que a gente deve estar posicionado em ações americanas, ações brasileiras, vários ativos. Quando eu digo estar posicionado, é estar investido, ter comprado ativos, ações, stocks, fundos imobiliários, investimentos no exterior, ETFs e coisas do gênero. Essa diversificação é muito importante para você se proteger de qualquer crise, em qualquer cenário. A gente sabe que em determinados cenários, algumas empresas vão bem, outras não tão bem assim. Pensando nisso, então, um investidor consciente e que tem possibilidade de diversificação, ele fica mais tranquilo, porque quando o investimento cai, o outro é compensado, porque acaba subindo. Então, quando se fala em diversificar, antigamente você só pensava em investimento no Brasil. Mas com a facilidade de investir lá fora, na Bolsa Americana, na Nasdaq, com corretoras, inclusive com taxa zero, corretoras bem acessíveis e corretoras brasileiras. Eu utilizo a Avenue para investir lá fora e gosto muito, mas tem outras oportunidades, tem até outras corretoras, também fica a seu critério. Mas a minha preferida ainda é a Avenue pela facilidade, pela comodidade, pela plataforma. E aí, quando você pensa em investir lá fora, você vai pensar, puxa vida, mas e o dólar? O dólar, hoje, ele já voltou a subir. Então, quem aproveitou aquela queda do dólar, comprou ativos descontados. O dólar, hoje, está sendo negociado a R$5,26. Então, veja, quem imaginava que o dólar ia chegar a R$4,00, R$3,00? Mas, esquece, já era, já voltou a subir acima de R$5,20. Então, neste cenário de dolarizado, o dólar influi tanto nas coisas internas quanto externas. O preço da gasolina está R$5,40. Por quê? Porque temos interferência externa. Então, é muito inteligente você estar posicionado, atrelado ao dólar. Então, essa forma de proteção de investimento no exterior é algo necessário no cenário atual. Cenário de crise ou cenário sem crise, você precisa estar dolarizado. Para o investidor que já tem investimento aqui no Brasil, viu que é muito fácil, não vai sentir dificuldades em estar posicionado lá fora. Isso é muito inteligente, isso é necessário. E quando a gente fala de investimento lá fora, vem aquela pergunta. Aonde investir? Qual é o melhor ativo? Quais são as recomendações? Pensando nisso, então, neste vídeo tem duas recomendações que eu vou me aprofundar aqui em uma delas. A gente vai ver agora qual é essa recomendação. Bom, a gente já vai falar da recomendação, mas eu quero colocar na tela para vocês um gráfico agora. Vai aparecer na tela. Olha só, junto comigo esse gráfico. É um gráfico de retorno do Ibovespa e do dólar. Então, em azulzinho aí é o Ibovespa e aí um azulzinho mais claro é o dólar. Desde 2018, você consegue perceber que há um descolamento entre o Ibovespa e o dólar. Esse descolamento aí aconteceu desde 2018, que está no gráfico, até 29 de 3 de 2020, onde os gráficos praticamente se cruzaram. Depois do Ibovespa subiu, o dólar caiu um pouco, né? Ali, 29 de 6 de 2021, só que o dólar voltou a subir. Então, esse gráfico já vai mudar também. Lembrando, né, que o dólar é a moeda forte, é a moeda internacional. Beleza, conseguiu ver aí o gráfico? Então, agora nós vamos propriamente para a recomendação. Uma recomendação, então, da equipe da Levante. O pessoal lá fez os estudos e está indicando essa recomendação aí. Vai aparecer na tela para você também. Olha só, E-W-U, é um ETF, E-Shire MSCI, United Kingdom ETF. Beleza, no relatório, então, que a equipe da Levante preparou, ela fala justamente da necessidade de você ter investimentos em ETF, porque você vai acabar diversificando muito mais. Quando você olha a composição desse ETF, você vê que ele está bem diversificado. Quer ver? Vou pôr na tela aí a diversificação dele. Então, aí está aparecendo a alocação do ETF, ETF E-W-U, por companhia. Olha só, quem investir neste ETF está investindo em vários ativos. Unilever, Royal, AstraZeneca, é da vacina. Olha só, momento aí de pandemia. HSBC, Diagel. Tem outras aí, tem a Rio Tinto também, BP-PLC e outras. Outras, se você vê lá em outros, 55,4% é em outras. Então, você está diversificando quando investe lá no exterior. E se investir nesse ETF, estará diversificando muito mais a sua carteira. A Unilever tem uma grande composição ali, você pode ver 6,3%. E a Unilever é uma marca muito forte. Você, às vezes, usa produtos Unilever e nem sabe o que está usando, porque tem sabonete, tem pasta de dente, tem vários produtos aí de higiene pessoal da Unilever. Bom, então você acabou de ver uma recomendação da Levante, no relatório são duas. Eu vou deixar para você baixar o relatório gratuito e ver qual é a segunda recomendação. Dá uma estudada, eu já li o relatório, está show de bola, está bem explicativo, está muito legal mesmo. E é gratuito, então aproveita, está aí o primeiro link aí embaixo na descrição. Vá lá conferir mais informações sobre o ETF que a gente acabou de falar e sobre a segunda recomendação para você alocar os seus ativos, se proteger nesse cenário aí que a gente está vivenciando. Se você ainda não tem conta lá fora, talvez seja uma oportunidade. Aumente a sua fonte de receita recebendo dividendos em dólar. Sim, tem vários ETFs bons, tem empresas que pagam dividendos e é sempre bom você diversificar. E agora no cenário que a gente está vivendo, diversificar no exterior é uma ótima pedida. Desde 2018, 2019 eu já invisto no exterior e realmente faz muito sentido. Quando eu precisei vender os meus ativos para resgatar um dinheiro, eu vendi até um certo valor que você pode vender até R$35.000,00 em ações americanas que você não paga nada de imposto de renda. Isso é muito legal porque no Brasil são apenas R$20.000,00, né? Então se você precisar de muito dinheiro, você pode vender R$20.000,00 no Brasil e R$35.000,00 lá nas ações americanas que é isento de imposto de renda. Não precisa pagar nada. Beleza? Ficou a dica. Sou o Peterson Siqueira. Lembra? Relatório gratuito. Baixa aí e eu te vejo no próximo vídeo.